Dizem-nos, na figura acima, o segmento AD interceta BE e o segmento AB é paralelo a DE, a este segmento aqui. E depois perguntam-nos qual é o comprimento do lado CE. Querem saber qual é o comprimento do lado deste triângulo, deste segmento CE. Bem, o que salta mais ou menos à vista é que estes dois triângulos, este mais pequeno aqui e este grande aqui, parecem ser semelhantes. Mas nós vamos tentar provar que eles são mesmo semelhantes. Então, o que é que nós sabemos? O que nós sabemos é que aqui o segmento AB, este segmento aqui, é paralelo a DE. Então, nós vamos talvez até prolongar aqui este segmento, pensar nisto. Pensar que temos aqui uma reta, esta reta passa aqui e depois temos aqui também uma reta. Aqui temos outra reta. Então, o que nós sabemos, no fundo, é que estas duas retas são paralelas. Bem, e se estas duas retas são paralelas, então nós temos aqui duas retas secantes. Duas retas que cruzam estas duas retas paralelas. Aqui temos uma secante e aqui temos outra secante. Bom, então, a primeira coisa que nós observamos é que estas duas retas se interceptam aqui neste ponto C. Isso quer dizer que este ângulo aqui vai ser um ângulo verticalmente oposto a este e, portanto, vão ser iguais. Ângulos verticalmente opostos vão ser iguais, vão ser congruentes. Outra coisa que nós observamos é que este ângulo aqui vai ser um ângulo alterno interno com este aqui. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que estes dois ângulos também vão ser congruentes, também vão ser iguais, vão ter a mesma amplitude. Bom, e finalmente, pela mesma razão, este ângulo aqui vai ser um ângulo alterno interno com este. E, portanto, este aqui e este aqui também são iguais, vão ser congruentes. Então, o que nós concluímos é que estes dois triângulos têm exatamente os mesmos ângulos internos. Isto quer dizer que vão ser semelhantes, pelo caso de semelhança, AAA. E porquê que isto vai ser útil? Porque quando nós temos dois triângulos semelhantes, então a razão entre comprimentos de lados correspondentes vai ser igual. Então, por exemplo, o comprimento de CE, vou escrever aqui, o comprimento de CE, a dividir pelo comprimento deste lado aqui, vamos representar talvez este lado aqui azul, este lado aqui, o comprimento deste lado. E reparem, o comprimento deste lado é 7,5. Isto vai ser igual a quê? Vai ser igual ao quociente, à razão, entre o lado correspondente a este. Reparem que este lado aqui é o lado oposto aqui a este ângulo verde. E aqui vai corresponder este lado, que vai ser o lado oposto também ao ângulo verde. E este lado mede 2,1. Bom, e finalmente aqui temos o comprimento do lado correspondente a este lado aqui neste triângulo. Reparem que este lado aqui vai ser o lado oposto aqui ao ângulo azul. E o correspondente aqui no triângulo mais pequeno também vai ser o lado aqui oposto ao ângulo azul. Vai ser este lado aqui, que mede 2,5. Bom, então qual é que vai ser o comprimento aqui do lado CE? Bem, há várias formas de resolver isto, mas uma das formas é multiplicar aqui ambos os lados por 7,5. De forma a cortar este com este. Então aqui também multiplico por 7,5. Aqui este 7,5 corta com este 7,5. E agora quanto é que é 7,5 a dividir por 2,5? Bem, se fosse 75 a dividir por 25, iria dar 3. 3 vezes 25 vai dar 75. Portanto, 7,5 a dividir por 2,5 também vai dar 3. Então, este a dividir por este vai dar 3. E quer dizer que CE, quer dizer que esta igualdade aqui é equivalente a dizer que CE vai ser igual a 2,1 vezes 3. E 2,1 vezes 3 vai ser a mesma coisa que 6,3. Cá está, CE vai medir 6,3.